Aleluia 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 Por Deus, meu Senhor, nosso Deus Aleluia O Senhor será Tu, será Tu É o Senhor, Deus poderoso Digno de louvor, Digno de louvor Tu és Santo, Santo É o Senhor, Deus poderoso Digno de louvor, Digno de louvor Amém Aleluia Aleluia O Senhor poderoso Deus Aleluia Aleluia O Senhor é Santo, Santo É o Senhor, Deus poderoso Digno de louvor, Digno de louvor Tu és Santo, Santo É o Senhor, Deus poderoso Digno de louvor, Digno de louvor Tu és Santo Amém 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 A CIDADE NO BRASIL